E dando sequência imediatamente, tem toda uma série programada. Não sei se vocês estão percebendo, o Pedro armou esses trechos dentro de uma sequência e agora, além da pessoa abduzida, tem gente vendo a pessoa sendo abduzida. A gente volta depois do filme a comentar. Vamos ver essa sequência separada pelo Pedro de Campos e a produção. Eu tento despertar meu marido. Os olhos ainda estão fechados e não havia resposta do meu marido. E aí eu abriu meus olhos e olhei direto. E havia uma coisa, uma criatura, estando no chão do meu quarto. E foi a primeira vez que eu tinha visto isso, consciente. Eu estava acordado, eu não tinha ido para dormir ainda. Eu estava dizendo minhas preixas. E então, por isso, meus braços foram fechados. E eu estava sentindo em casa, meia de pesquisa, meia de pesquisa. E meia de pesquisa, meia de pesquisa. E meia de pesquisa, um grande pesquisa. Eu estava meia de pesquisa, um grande pesquisa, meia de pesquisa, meia de pesquisa. Talvez pequenas mãos, ou talvez um instrumento, põndo no meu back. E é tudo que eu me lembro. E aí meu próximo memória foi o que eu saiba em casa. Eu poderia ter perdido de dois metros, ou dois metros, ou seja, mas eu era consciente e eu senti-me caindo em casa. Bem, eu fui contactado por dois witnesses, por carta. E eu me lembro sobre o terceiro witness um pouco mais tarde, e depois depois o quarto witness, eu recebeu a carta de ela e com ela, com ela, com uma personalidade. O quinto witness, que eu contei com antes, que viu a UFO de outro ponto de vista. Ela não viu as figuras voando no ar, mas ela tinha visto a UFO exatamente na hora, naquela noite. Então, obviamente, há muitos outros witnesses. E, de certa forma, de uma distância, cerca de uma quarta-feira, ela viu um grande barco sobre o bairro. E isso aconteceu depois que a motor morreu e a carro, e a carro parou. E as luzes foram saíram na carro e na carreira. E na carreira. E algumas outras caras também parou com a luzes. Ninguém sabia o que estava acontecendo com os carros, e por que todos os automóveis estavam stopping. E ela olhou para o seu lado e viu um enorme objeto, muito, muito brilhante, muito, muito brilhante. E então, um azul e branco, saíram na parte de baixo, e ela, naquela época, e ela, naquela época, Eu não sei o que eles eram naquela época, eles olhavam como bola. Eles eram pessoas que foram rodadas em um tipo de fetal posição, que eles começaram a partir de 12 estores do fundo. E eles todos enfoldam em uma vez. E então eles foram prontos rapidamente para a criação. A criação de cerca de 12 segundos. E então a criação mudou. E as descrições exatamente corroboram as descrições de dois agentes inteligentes de segurança no carro abaixo, que estavam acompanhando uma figura importante política. Eles todos olhavam a mesma coisa com os homens, mas eles estavam mais perto. As chamadas de abduções alienígenas, ou encontros próximos dos tipos de fonte, fizeram headlines e best-sellers nos EUA. Mas isso não é um fenômeno americano exclusivo. Na verdade, nós encontramos eventos seguindo os mesmos ou padrões semelhantes em todo o mundo. Tá aí, Pedro. Nós tivemos então esse caso, como você diz, rendeu um livro inteirinho sobre esse caso. As testemunhas também foram submetidas ao processo de hipnose? Não. Duas testemunhas sim. Duas testemunhas sim. Mas o fato marcante é que a Linda Cortilli, em 1989, ela foi abduzida. Como nós notamos no filme, ela estava acordada, se preparando para dormir, viu uma criatura no quarto, atirou o travesseiro, o travesseiro acertou a criatura, depois ela ficou dormente e ela foi sugada do 12º andar de um prédio bem no centro de Nova York, em Manhattan. E ela subiu e foi sugada pela nave e ali passou por uma série de experiências. Mas o fato novo, nesse caso, é que além da testemunha, além da abduzida, ter consciência de que foi abduzida antes do evento ocorrer, além do trabalho do epinólogo, também ocorreu que diversas pessoas observaram a Linda Cortilli ser abduzida. Você disse que, inclusive, tem mais testemunhas, mas por serem pessoas, de alguma maneira, inseridas num contexto político e por toda uma situação de exposição em mídia, calaram-se, né? É verdade. Mas tem algumas que não se calaram. Existem dois seguranças que estavam fazendo a segurança de um político muito conhecido. Esses, depois de um certo tempo, não conseguiram ficar calados e quando souberam do caso da Linda Cortilli, que o Buddy Hoppings estava fazendo as regressões, eles fizeram questão de ir até o pesquisador e de dar o seu testemunho. Contaram o que aconteceu com eles, relataram, escreveram e passaram, inclusive, por esses dois, por sessão de sono de regressão sob sono hipnótico. Certo. Onde ficou confirmado. Uma moça que vinha vindo de uma festa, em cima da ponte Brooklyn, o carro dela estacou, porque uma das características dos UFOs é geralmente cortar o sistema de ignição dos carros. O carro estacou em cima da ponte Brooklyn e ela observou a Linda Cortilli ser sugada. Inclusive, tinha umas criaturas pequenas. A Linda Cortilli estava com uma camisola branca e as testemunhas informaram que ela, na medida em que ela sugada, parecia um anjo subindo ao céu, devido à camisola. Pedro, conversando com o Cláudio Palermo, espírita, um dos profissionais da Rede Boa Nova de Rádio, trocando ideias sobre livros, etc., ele leu nos mensageiros uma palestra do Telésforo, um dos instrutores lá e ligado ao Ministério das Comunicações. Ele diz no livro que a Terra estava passando por um momento de um sentimento muito negativo e que isso estava abrindo um campo para atrair esferas inferiores. Para quem lê os livros espíritas, a dedução mais imediata, quando fala assim, atraindo esferas inferiores, é pensar no plano espiritual. Mas eu fico pensando, poxa, hoje, diante dos nossos estudos todos, sabemos, inclusive, que o próprio umbral é aquela mais próxima de nós, que é a mais inferior. Perfeito. Então, atraindo esferas inferiores, pode querer dizer também outras comunidades. Quer dizer, é como se, de repente, a gente abrisse buracos numa espécie de cinturão de proteção aí. E ele entende, a dedução dele, Cláudio Palermo, é que talvez estivesse aí uma das possibilidades da abdução ocorrer. É porque aí o que acontece é uma ligação, o espírita, naturalmente, faz uma ligação com as obras espíritas. O doutor André Luiz, ele esteve em todas essas regiões, e nos livros que ele deu a Chico Xavier, ele retrata essa zona de espíritos desencarnados. Mas espíritos desencarnados, nós devemos considerar que não existe somente colônias ao redor da Terra. Agora, nos outros orbes, em diversos outros orbes, em cada orbe também tem, se evolui num regime de encarnação e desencarnação. Então, tem aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados. Então, em todos os orbes, existem espíritos encarnados e desencarnados. E existem também colônias espirituais daqueles espíritos estrangeiros, que é bem possível que eles também venham à Terra de alguma maneira interferir no nosso viver diário. Mas o que nós precisamos levar em consideração é que a ufologia trata de seres encarnados, porque quem informa que está encarnado são essas criaturas que nós vimos abduzir. Eles, quando perguntados, eles se dizem encarnados. Então, essa é a diferença. Tá certo. Bom, gente, nós estamos apresentando aí, pelo menos uma vez por mês, logo no início do mês, um tema relacionado com ufologia. A gente está fazendo toda uma exposição de várias situações. Tenho conversado com o Pedro e alguns amigos. Está aí a sua manifestação. Gostaria também de saber dela, né? Telefone, carta, e-mail, enfim, o que for possível. O que você acha, suas perguntas sobre esse tema. A nossa ideia, quem sabe, é fazer um grande debate, depois dessa série, sobre esses temas todos. E seria muito interessante saber da sua opinião, o que você está sentindo, quais são as suas perguntas, dúvidas, se você acha tudo isso um absurdo, enfim. Lembrando que, inclusive, o Pedro de Campos foi convidado, porque ele faz parte de uma equipe convidada, de consultores da revista UFO. Ele foi convidado como editor especial, por uma edição especial sobre espiritualidade e ufologia. E dentro desse projeto todo, evidentemente, tem lá a participação do espiritismo. Está lá, o espiritismo confirma e explica a vida em outros planetas. imperdível, compõe todas as bancas do país, nas melhores bancas, revista UFO, edição especial espiritualidade e ufologia. Pedro, a gente está aí a 30 segundos do nosso encerramento. Os fenômenos estão estabilizados, diminuíram ou têm crescido? E, no caso específico, a abdução? A abdução tem crescido. Está sendo mais investigada. Talvez esteja sendo mais investigada do que no passado. Mas os casos são vários, são recentes. Inclusive, neste último livro que nós temos, Um Vermelho Encarnado no Céu, nós mostramos um caso que ocorreu com uma pessoa espírita, no qual nós participamos, dentro de um centro espírita, numa atividade diferente, onde o espírito médico, incorporado no médium, conversou com as entidades alienígenas e fez um trabalho pioneiro de desabdução, no sentido de fazer com que as testemunhas, as criaturas, deixassem de monitorar a pessoa. Tá aí. Tema é por demais interessante. A gente vai continuar com a série. Até o próximo programa.